Fala galera do canal! E aí, tudo bem? Aqui quem está falando é o Mocano e estamos aqui para mais um gameplay de Motorsports Manager. Vamos para mais uma corrida do desafio Filinho de Papai com Bob Stony Jr. correndo em casa nos Estados Unidos, em Phoenix, no Arizona. Antes da gente continuar, por favor, deixe seu joinha, seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Clique no sininho para ficar notificado das publicações e, claro, compartilhe os vídeos nas redes sociais para divulgar o canal e me ajudar a crescer, beleza? Galera, vamos mostrar para vocês aqui que tem dilema, que é farra na cidade natal. Tip, ah cara, como é bom estar de volta a Phoenix? Está na hora de relaxar. Me deixe levar a Andrea, que é a primeira piloto. Deixe levar a Andrea para a balada. Quero mostrar a tradicional hospitalidade de Phoenix. Não posso prometer que iríamos voltar antes do amanhecer, mas você não se importa, né? Se eu colocar boa festa, a moral dela cai 5. Se eu não quiser, a moral dele cai 20. Então, adicionar a personalidade acabada. Então, isso vai ficar ruim para ela também, tá? Quer ver? Vamos aqui. Claro que eu estou adicionando. A cavelha já cai 2. Acabada cai mais 1, né? Então, está perdendo 3. Apesar de estar ganhando 2 ali, tá bom. Tá bom, vamos ficar na média aí. E vamos lá então, sem mais delongas, para Phoenix. Traçado E. Infelizmente não é o oval. Traçado E. E vamos embora. Estamos prontos aí com o setup. Luginha de setups que estamos deixando na descrição desse vídeo. O da Gabler não é muito igual, pela diferença do peso. Mas tudo bem. Vamos de pneu macio. Continuar. Aliás, não vamos sair de pneu macio não, tá? Vamos sair primeiro de pneu médio. Que é o que talvez vai ser ideal para a pista. Já que não é a pista oval. Vamos sair de pneu médio. Ir para o treino já dar aquela pausa aqui, antes de começar a rodar o relógio. A gente vai para a configuração de corrida. 2 voltas, ok. Sai. Mesma coisa. Configuração de corrida, 2 voltas, ok. Vai embora. Não tem previsão de chuva, mas a aderência é muito baixa. Vamos acompanhar aqui a Balcazar. Trazer de volta. Vamos ver se esse acerto aí está bom. Se não está, o que faremos, como faremos. Aqui é um pouco mais difícil, né? Porque mudar a calibragem aqui já muda muita coisa. Ó, ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom. Vamos ver aí. 93%, ok. Ok. Então aqui a gente vai fazer só um ajustezinho fino, por exemplo. É, a gente não pode fazer muita coisa. Vamos botar aqui menos 2.4. Só esse testezinho. Mandar sair. Nossa, olha a diferença. Ótimo, ótimo e ok, né? Então aqui está bem ruimzinho. Só que olha aqui como é que vai acontecer. Aqui a gente não tem muito espaço para trabalhar. Aqui a gente vai ter que baixar bem. Ele quer muita... Muita... Aceleração. Se eu baixar aqui é ruim. Então eu tenho que baixar aqui, ó. Vamos botar aqui 44, tá? Talvez seja isso. Mesma coisa, duas voltinhas, né? Que na verdade vão ser só uma. E aí a gente manda voltar. Vai virando aí. Pneu médico. Regulagem de corrida. Sem chuva. Sem ninguém atrapalhando também. De preferência. Já deu 12 minutos de treino. Meu Deus. Temos que ser rápido aqui. Vamos ver. Ótimo, ideal e ótimo. Então nós vamos fazer o diferente. Vamos jogar para... Mais, né? A gente pega esse aqui. E joga só um aqui. Menos 1.6. A diferença é muito grande, né? Mas não tem problema não. Uma voltinha ali. Manda sair. Vamos ver aqui. Ótimo, ótimo e excelente. Beleza. Então eu não vou ficar mexendo mais. 96%. Eu vou salvar esse aqui da Andrea Grabler. Certo. A gente já manda ela fazer a configuração de corrida dando 6 voltas com esse pneu mesmo. Manda ela detonar esse pneu o máximo possível. Enquanto a Balcazar tem que trazer de volta. No ritmo que está agora já está ótimo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer o acerto da Balcazar agora, né? Então vamos virar nível 1 aí. Regular de corrida e pneu médio nível 1. Vamos ver a Balcazar. Excelente, ótimo e ideal. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Então ok. Então eu tenho que chegar ali, ó. Se eu fizer isso aqui... Eu acho que chega lá, hein? É, chega próximo, né? Vamos só dar mais esse testezinho aqui. Acelerando tudo. E mandando voltar. E a gente vê, ó. A Grabler. Setor mais rápido no primeiro. Primeiro setor mais rápido. Tirando bem o segundo no total. Segundo setor mais rápido. Tirando 1.7, hein? Olha isso. Agora vai mudar. Se bem que não. Porque já era da Paris. A Grabler conseguiu atirar 2 segundos e meio, cara. 2.4. Aí. Excelente. Ótimo e ótimo. Chegamos no acerto do carro da Balcazar também. 95%. Chica da Silva. Chica da Balcazar. Então, galera. Já sabem, né? Configuração de corrida. Vamos mandar acabar com esse pneu. Acelerar o vídeo para não ficar muita falação. E a gente vai se encontrar direto na classificatória em 3 etapas. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 7. 8. 8. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. Vamos lá, pessoal. Vocês viram aí que não deu para a gente virar outras perks que não de pneu médio irregular de corrida. Vamos aplicar já a diminuição de peso. Aqui apenas 15. E aqui 20. Como é igual. A gente aplica no outro carro. Continua. Beleza. 270 pontos ali. De eficiência. E aqui. Olha, hein. Um pouquinho, hein. Então, eu estou jogando esse 19.8 aqui. E é o seguinte. Como a gente está... É, não, não. Vamos sair de pneu macio mesmo. Não tem jeito. Duas a quatro voltas, hein. Esse pneu aqui não vai dar conta. Vamos sair com esse pneu aqui mesmo. Ok. Aqui está certinho. E a gente já vai, então. Para a classificatória. Ela vai ter um tempinho que ela vai perder aqui por esse acerto que eu fiz ali. Ah, não. Ela acertou antes. Beleza. Ok. Vamos embora, então. Gabler. Na frente. Bob, se eu me julguei lá atrás. Como a gente fica de olho nos tempos de Lore. Sevilha. Hashimoto. Esses aqui. O Dutch também costuma apertar, né. Vamos acompanhar aí. Super aquecido e bom. Super aquecido e perfeito. Beleza. Os freios têm sido um problema para a gente, né. Primeiro setor, 17.7. Vamos ver Lore o que está fazendo. Beleza. Vamos ver Sevilha e Hashimoto também, hein. Segundo setor, 36.550. Gabler faz um 14.5, hein. Foi perto do tempo dela de treino. Que foi um 14.3. Olha, Lore fez 0.64 acima só. Bob Solujo fez 0.4. E Hashimoto vai fazer a volta mais rápida, ó. Tudo roxinho aqui. Ela vai para a volta mais rápida. Vamos ver. Um 14.3.3.1. Tirou da cartola. Ok. Eu vou acelerar, galera. Porque eu acho que talvez eu vou ter que dar mais uma volta com ele, né. Com ela está tranquilo. Mas a gente vai acelerar aí. Para tentar dar uma volta com ele. Bom, galera. Eu vou sair com ele sim. Por conta disso aqui, ó. O pessoal que está saindo está melhorando o tempo, tá. Então eu vou sair. Olha lá. Os três estão melhorando o próprio tempo. Talvez não baixe o tempo dele. Mas isso não quer dizer nada, né. Então eu vou sair. Vamos sair com esse pneu aqui mesmo. Está ousado. Ah, não. Aqui, ó. Vamos sair com esse pneu aqui, ó. Cinco para sete voltas. É. Está ousado, mas ele está um pouquinho mais novo, né. Vamos ver. Vamos torcer para que ele faça a miséria com esse pneu. Como disse o outro. Olha lá. O Rium conseguiu subir o tempo. E o pessoal aqui que subiu não tirou a posição dele, ó. Quem subiu está subindo entre os últimos. Então, se bobear, eu posso até mandar trazer de volta, hein. Um, dois. Eu devia ter mandado. Eu não devia ter saído. Não tem problema. A gente já sabe que agora ele vai ficar entre os dez primeiros. Vamos apenas acompanhar a volta dele, que ele vai melhorando o tempo dele, ó. Isso é bom, hein. Botar pressão na galera lá em cima, hein. E aí, já no segundo setor, ele já ficou abaixo, né. Vamos ver agora no terceiro. É. Não fez nada melhor, né. Vamos lá então, galera. Para o Q2. Então estão aí os eliminados. Nenhuma surpresa. O Bob Sorrentino, na décima primeira posição, vai ter que melhorar isso. E a gente vai então para o Q2. Rapidaço já. Ele já carrega rápido. Quinze mais rápido. Depois o dez mais rápido. Disputa no top dez. Ok. Então, o que eu vou fazer, galera. O pneu. Ó. Ficou bom ainda, né. O pneu mais rápido da segunda sessão é o tipo de pneu que você vai sair na primeira... Você vai começar a corrida. Então, eu vou aproveitar que a gente está com esse 15% de aumento de desempenho aqui. E vou tentar usar esse pneu. Torcer para eles fazerem uma volta muito boa aqui. Para não precisar dar outra volta. Com os dois, tá. Que a gente já sai de pneu médio depois, né. Vamos acompanhar aí. Bom, que eles vão virando a câmera, né. Não era essa câmera que estava nessa posição, né. Vamos torcer para eles fazerem aí abaixo de um 14, né. Um 14, zero, né. Vai dar conta também. O pneu médio. Super macio e bom, super macio. Super aquecido e bom, super aquecido e bom. A gente tem que ver sempre. Dutch, Lori, Seville e Hashimoto, hein. Seville nem tanto, né. Mas Lori, olha lá. Lori está fazendo o tempo mais baixo. De novo, Lori baixou. É um 14, 8, né. E ele ficou acima de um 14. É, não. É, ficou um 15, 4, 3, 5. Isso não é um bom tempo. Os dois, neste momento, são os dois piores, né. Neste outro também vai virar melhor ali. Nossa, Bob Stone e June. Ainda 1,3 acima, né. Vai ser o último tempo, Bob Stone e June. Eu vou acelerar. Para voltar aí, sim, de pneu macio. Não vai ter jeito, tá. Vamos acelerar aí. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Saindo com ele. Vai com o pneu macio, os novos, zerado. E vai embora. Pera, eu vou esperar um pouquinho, segurar mais um pouquinho, hein. Aí, dá para ir. Pneu macio novo. E vai embora. Vamos acompanhar aí. O que a gente consegue, hein. Bob Stone e June, eu tenho que tirar esse tempo aí. Está 1,3. Ele tem que ficar dentro do meio segundo acima apenas, hein. Não pode ficar mais que isso, não. Super aquecido os dois. Se ferrou aí. Vamos ver o que ele faz. Super aquecido e bom para ela, hein. 0,1 acima. Ok, isso é bom. Enquanto o Dutch vai fazendo a volta mais rápida, né. 0,056 da Gabbler. 0,5 acima. Isso aqui já está ruim. Eu tenho que baixar isso aqui, hein. Ah, e décimo tempo do Gabbler. Já se dá. E o Sony Jr. já se fudeu. Vamos ver a Gabbler. Para o terceiro tempo. E o Bob Stone e o Sony Jr. ficou com o décimo segundo, hein. É o que eu falei. Ele tinha que ficar dentro dos... Do meio segundo abaixo apenas, né. Meio segundo acima, né, no caso. Enquanto isso, a Gabbler fez o terceiro tempo. E a gente vai para o Q1, o Q3, né. Então, aí, nossos eliminados, Bob Stone Jr. Décimo segundo posição. Infelizmente, essa foi a melhor volta, né. Essa foi a melhor pneu. Queria que ele saísse de médio. Mas tudo bem. Vamos lá, então, para o Q3. Com a disputa no top 10, eu tenho que ficar entre os dois primeiros, né. Está meio difícil, né. O pessoal está brigando bem ali. Então, mais uma vez. Eu vou sair de pneu médio. Vou aproveitar que está com o... Que estamos com... A habilidade do pneu. Vamos sair e deixar ela fazer tempo aí. Tempo de objetivo tem que ser abaixo de 14,5 e os cachorros estão latindo lá. Super aquecido e bom. Mas não dá conta de chegar no freio, né, cara. Aí, ó. A Lore já vai baixando o tempo 0,3 assim, né. É, mas também por causa do pneu, né. O pneu é o médio. E usado não é o ideal para isso. Ela fez 1,14,8. Vamos ver o tempo. 1,14,4. Nosso foco tem que ser 1,14,2. Olha lá. 1,14,412. A volta mais rápida não deve ser. A não ser que a Hashimoto ainda está vindo para fazer. Por enquanto ela vai fazer, né. 1,14,1. Beleza. Já era. Esse tempo aí, meu carro não faz. Vamos acelerar o vídeo aí. Então, vamos lá, pessoal. Agora é a hora da verdade, hein. Todo mundo saindo. Vamos lá. Botar o pneu macio, o pneu novo, macio. E acelerar e torcer para que a gente baixe sim, um, 14,1 aí. A gente tem que ficar entre os dois primeiros para ganhar um bônus do patrocinador. Mas vai ser difícil, né. Pelo que as equipes apresentaram. E aí, aparentemente, eu vou ser o último a abrir e volta, hein. É, não. Tem um atrás ainda. Ah, não. É, vamos ser os últimos. Então, é com a gente, ó. Boa, a Gabler já está baixando o próprio tempo. Não está fazendo o tempo mais rápido, mas está baixando o próprio tempo. E a Hashimoto fez um 1,14,0. A gente está 0,003 abaixo, 0,006 abaixo, hein. Vamos lá, Gabler. Eu confio em você nesse último setor. Vai pular para a segunda posição, Gabler. 0,079. Vamos lá, então. Para a corrida. Vamos lá, então. A gente já está aí prontos. Vamos após. Já metemos 2,8 milhões no bolso aqui do patrocinador. Vamos lá. Regulagem de corrida e pneu médio. Regulagem de corrida e pneu médio. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, galera. O Bobstone Jr. pode sair com pneu diferente. Então, a gente já vai fazer ele sair de pneu médio. Beleza? 11 voltas de 19, hein. Então, dá para fazer uma parada só com ele. E aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa, ó. Todo mundo lá da frente. Olha o pneu da Hashimoto. Metade já, ó. E olha o meu. 80%, 75%. A galera toda com pneu abaixo de 75%. Está vendo? Nos 10 primeiros. Enquanto aí, a gente tem essa vantagem. Tá? Então, a gente sai com o pneu médio com ele. Ela, a gente é obrigado a sair com aquele pneu. E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Estilo da direção. Bom, eu posso dar um ataque. Vou dar um ataque ultrapassagem. E ataque ultrapassagem com ele também, tá? Aliás, ataque alto, né. Vamos tentar segurar mais tempo o combustível também. Se bem que aqui não dá para dar uma parada só, né. É, não tem jeito. Mas não tem problema, galera. Vamos acompanhando aqui. Bob Sonium Jr. 12ª posição. E a Geppler que largou mal lá na 2ª, hein. A Hashimoto largou muito bem. E o Spawb Sonium Jr. também, ó. A Hashimoto já vai parar. A Hashimoto não vai dar conta de brigar muito ali na frente. E ela já vai ter que parar. E olha que a gente vai botar pressão nela a ponto de passar. Bob Sonium Jr. na 8ª posição. Não passamos antes. Já vamos começar a diminuir isso aqui, ó. Já diminuímos tudo aqui. Bob Sonium Jr. na 3ª. A galera, um monte de gente parou, parece? Não. Não parou. Bob Sonium Jr. foi muito bem. Já vamos colocar aqui ela para segurar. Porque ela está abrindo bem. E ele também para ficar mais tempo na pista, hein. De todo jeito, são duas paradas. Geppler faz um 16-8 e volta mais rápido até o momento. A gente sabe que esse tempo é ridículo, né. Olha, Bob Sonium Jr. brigando pela 4ª posição. Pela 3ª, no caso, né, ó. Opa! Alguém bateu. Capelo bateu lá atrás. Sem outra passagem no Setor 2. Sem... Sem aquele tal daquele menino. Deixa eu mandar a Bob Sonium Jr. pressionar aqui um pouco. E ela vai fazendo o trabalho dela. Vai pressionando lá. Vamos segurar aqui. Segurar esse pneu. Ele também dá para segurar. Já está na 3ª posição de novo. Está brigando bem ali. Ganhou a 3ª posição de novo. Enquanto isso, ela tem 4 segundos de vantagem para o 2º colocado, hein. E segurando muita coisa, 15 voltas restantes. Deixa eu fazer ela gastar um pouco aqui para parar na próxima volta. Se bem que não, né. Eu posso fazer ela parar agora. Vou fazer ela parar agora. Voltar de pneu médio. Encher o tanque para botar 8 de 14 voltas. Não vou dar carga na bateria. E ele segura, né. Ele segura, dá conta de dar bastante volta aí. E ela volta aqui, ó. Agressivo alto, né. Não erraram o pitstop dela. Ideal. E ela saiu atrás a Hashimoto, hein. Ela saiu atrás a Hashimoto. Vai ter que tirar tempo aí. 4, 3, 9. Está tirando, né. Está super tranquilo para a Gabler aí. Porque ela está tirando muito bem o tempo aí, ó. 13 voltas restantes. Bob Stone na primeira posição. E aí, amigo. Ele não dá conta de dar mais uma volta, né. Então, desse jeito que está, a gente para agora. Volta mais uma vez o pneu médio. Porque é o que tem, né. De bom para a gente. 8 voltas de 12. E aí... A gente já manda ele sair queimando, né. Vamos ver a Gabler. Está pressionando ali e a Hashimoto vai parar, hein. Ela já está apenas um segundo e meio da Hashimoto. Pula para a segunda posição. Porque o Stephenson não parou. Bom, a opção do Junior agora na oitava, na sétima, na sexta posição. Muito bom. Olha a recuperação dele. Na verdade, ele teria que estar em terceiro, né. Terceiro não, né. Nem quinto, né. Mas está muito bom. Está tudo dentro dos planos aí, ó. Parada. E aqui eu vou deixar a laranjinha mesmo para eles renderem, né. 10 voltas restantes. Se bem que eu vou segurar um pouco o pneu aqui. Segurar aqui também. Vou segurar dos dois, ó. Gabler em primeiro. 6 segundos de vantagem para o Seville em segundo. Bob Stone e o Juran em quinto. Em quinto. Tá. Cadê Hashimoto? Lá na décima, sexta posição. Botou pneu macio usado, hein. Olha a ousadia. Gabler mesmo segurando ali no médio. Está com 7.9 de vantagem. 8. Mas só aumentando a vantagem a Gabler. Bob Stone e o Juran na quinta posição. Eu vou fazer o seguinte. 9 voltas restantes ainda não. Ainda tem que segurar bem, né. Ele daqui a pouco dá para eu queimar. Mas ela eu tenho que segurar. Vou segurar esse pneu aqui o máximo possível. Para dar pelo menos mais uma volta com ele, né. Segurar o combustível também para dar mais uma volta inteira. Enquanto vou a Bissomundino eu vou atacar. Para queimar tudo aí o máximo possível. Beleza. Ela dá conta de dar essa volta inteira aqui. E voltar. 8 a 10 voltas. É, ela eu posso manter, né. Não sei se eu volto aqui. Desempenho em 15% melhor. É, mas não sei, né, velho. Esse 15% vai ser essa suficiente ali para subir uma estrela inteira, né. Porque é o que é o caso ali, ó. Bom, vamos voltar de pneu macio. Com o tanque cheio. Certo? Mas sem exigir muito do pneu. O Bopson e o Junior vai queimando aqui. Ele vai dar uma volta a mais. Eu vou segurar ele um pouco no pneu. Ele está na quarta posição. E abre 7 segundos e meio de vantagem. Para a Lore. O Bopson e o Junior. Está chegando ali. E aqui a gente manda fazer assim, ó. E o Bopson e o Junior já para nessa também. Já volta de pneu macio. 5 voltas. Vamos botar aqui 7. Quase 8 voltas. Para ele poder ficar tranquilo. Agora é a hora da verdade, hein. Beleza. Gabler saiu à frente da Hashimoto. Aqui eu nem estou vendo. Não pode falar a verdade. Na 19ª posição. Então ele dá 3 paradas. O Bopson e o Junior na primeira vai parando. Vamos ver como ele volta, hein. Gabler pula para a primeira posição. O Bopson e o Junior na quarta vai pressionar. Na quarta vai ter que pressionar. Senão vai tomar pressão também, né. Então só 4 voltas restantes agora. E ele eu posso mandar queimar o motor, né. Vamos ver como vai ser. Gabler na primeira posição. 4.3, 4.5. Vai abrindo aí. E o Lori na segunda posição faz a volta mais rápida. Eu vou fazer a Gabler dar a volta mais rápida aqui agora, hein. Olha a pressão que o Bopson e o Junior tomou. Perdeu a posição, mas vai chegando no terceiro colocado. Gabler faz a volta mais rápida. E o Bopson e o Junior pega a posição, a terceira posição, vai para cima do segundo, hein. Olha o Bopson e o Junior que corrida. Que corrida memorável a dele. É isso que eu quero de você, meu amigo. Pressiona aí que isso é seu, filho. Duas voltas restantes. Ele tem tanque sobrando. Ela não tem pneu. Ela vai segurar a pneu o máximo possível. Ele vai pressionar 1.6, 1.5, 1.4, 1.3. Ela vai abrir a última volta com o motor sobrando o Bopson e o Junior. Vamos lá, 1.0. Vamos ver se ele consegue ultrapassar na última volta. Vai para cima da segunda posição. Vamos tentar a dobradinha. Bopson e o Junior chegou, colou. Acho que não vai dar conta de passar, né. Enquanto ela já está sem pneu ali. Vai só diminuindo a diferença. Bopson e o Junior sem bateria. Não vai dar conta de pegar a segunda posição, mas ainda assim conseguiu o pódio saindo da 12ª posição. É isso aí. Vamos lá ver agora o resultado oficial. Sem problemas de regras no nosso carro. E nenhum problema de regras aqui também. A Sophie Sevilla ainda meteu a volta mais rápida, hein. Que coisa. Eu achei que a Gabra ia ficar com aquela volta lá. Mas não deu. Olha a Hashimoto, coitado. 18ª posição porque teve que fazer três paradas, né. Que sacanagem. Mas eu teria segurado o pneu o máximo possível, viu. Se fosse eu, eu teria feito só duas ainda assim. Bom, vamos aqui então. Ver o nosso pódio de 1º e 3º lugar. Com a Maxi-Milore ou Maxi-Milore. Na briga ali com a gente. E é a seguinte. Gabra agora tem 42 pontos. Lory 23. E o Bopson e o Junior 20 na 3ª posição. E... Mundial de Construtores. Ramer 62. Spartan 32. Orange GT 25. A gente tem muita vantagem aí. Tranquilo. O carro é o melhor do grid. Piloto. A 1º piloto é a melhor. Então a gente tem muita vantagem aí. Galera. A gente tá aí. Mais uma corrida tranquila pra gente. Até o momento nada de dificuldade, né. Talvez, pode ser que no meio do campeonato. O Bopson e o Junior Piri queiram simplesmente ganhar o campeonato. Isso vai ser foda pra gente. Tomara que isso não aconteça, né. Vamos deixar as coisas desse jeito aí. Vamos acabando o vídeo por aqui. Se gostou não esquece de deixar o joinha aí. Se ainda não for inscrito, se inscrever. Que clicar no sininho pra ficar notificado das publicações. E se possível compartilhar os vídeos nas redes sociais. Pra divulgar o canal e me ajudar a crescer. Beleza? Então é isso. Aquele abraço. E valeu!